iu iu galerinha de youtube tudo bem com vocês? então hoje a gente está aqui só para agradecer mesmo que a gente conseguiu ser 100 inscritos e se não faz ver a Isabela pela Amanda a paródia não tinha saído então eu queria agradecer muito a Isabela, a Isabela e a Amanda para ter aceitado fazer a paródia, a produção que grava os vídeos e edita tudo em galinha amor e a galera lá no facebook também que ajudou a inscrever no canal e a paródia já vai saindo quero bater, se eu fico umas horinhas sem comer eu vou morrer diz da na minha dieta que eu tenho que emagrecer só que eu vejo comida e não resisto, eu vou comer emagrecer, eu vou comer se eu fico umas horinhas sem comer eu vou morrer diz da na minha dieta que eu tenho que emagrecer mas essa minha bolsa só quer saber de crescer eu vou comer vou dar um tchau pra essa minha dieta eu mando lá pro escambau tento emagrecer dançando no carnaval se eu não dar uma pausa eu sei que eu vou passar mal vou passar mal pra essa minha dieta eu mando lá pro escambau tento emagrecer dançando no carnaval se eu não dar uma pausa eu sei que eu vou passar mal vou passar mal tchau tchau tchau